E aí estilo do funk, as minas não aguentam não caralho, deve tá ouvindo isso aí tudo mijando o guaraná, não tô te entendendo Chego no baile a pavoro, na pista eu desenrolo, chama que as minas já rende, deixa os menino contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota, cartão é ilimitado, no lado também tem carro Chego no baile a pavoro, na pista eu desenrolo, chama que as minas já rende, deixa os menino contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota, cartão é ilimitado, tem moto também tem carro O baile cheiroso lança perfume, as amantes se comem de ciúme, se dinheiro fosse vaca te arrepaia Mas é que é peixe, eu tenho cardume na rua, na balada elas me veem, me encaram mesmo dos pés a orelha Mas nem imagina que o bagulho é doce, que eu sou o lobo, elas ovelhas eu já avistei E amei o bote, já analisei, vou pegar bem forte, se ela quiser impedir mais um pouco Levo pro meu apê no bairro nobre, porque eu sou maloca, mas de origem pobre, chamei ela bem Agora de vinha eu levo essa gata para o meu barrago Eu sou uma menina pobre rainha, se eu te quero vem, tudo na sua mão Você que tem poder de transformação, e se me ignora eu passo batido por mulher não morro Mulher vivo, seu coração eu tomei de assalto, cê vai me buscar aqui no barraco Se não quiser a fila é grande que some, tem três mulheres pra cada um homem Chego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rende, deixa os meninos contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota O cartão é ilimitado, tem moto, também tem carro Chego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rende, deixa os meninos contente A carteira tá quadrada, não cabe mais nenhuma nota O cartão é ilimitado, tem moto, também tem carro O baile cheiroso lança perfume, as amantes se comem de ciúme E se dinheiro fosse vaca te arrepaia, mas é que é peixe eu tenho cardume Na rua, na balada, elas me veem, me encaram mesmo dos pés a orelha Mas nem imagina que o bagulho é doido, que eu sou o lobo Elas ovelhas eu já avistei, e amei o bote, já analisei Vou pegar bem forte, se ela quiser pedir mais um pouco Levo pro meu apê no bairro nobre, porque eu sou maloca Mas de origem pobre, chamei, ela vem, agora adivinha Eu levo essa gata para o meu barralho Eu sou uma menina pobre, rainha, se eu te quero vem Tudo na sua mão, você que tem poder de transformação E se me ignora eu passo batido, por mulher não morro Por mulher vivo, seu coração eu tomei de assalto Você vai me buscar aqui no barraco, se não quiser a fila é grande Que some, tem três mulheres pra cada um homem Chego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rende, deixa os meninos contente A carteira tá quadrada, não vai vir mais nenhuma nota Cartão é ilimitado, tem moto, também tem carro Chego no baile a favoro, na pista eu desenrolo Chama que as minas já rende, deixa os meninos contente A carteira tá quadrada, não vai vir mais nenhuma nota Cartão é ilimitado, tem moto, também tem carro